Salve, salve galera! Roots BR na área, tudo bem com vocês? Espero que sim galera! Depois de um bom tempo sem postar vídeo, né? Vamos voltar à ativa do canal aí galera! Em primeiro lugar eu gostaria de agradecer a cada inscrito aí, cada um de vocês que são inscritos no canal, forte abraço a todos vocês e se você não é inscrito ainda, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like aí nesse vídeo, beleza? Então é o seguinte, hoje eu estou aqui mais uma vez fazendo aquele passeio de rotina com o Max, beleza galera? Depois de já um tempo sem postar vídeo, vou aproveitar para mostrar para vocês como que o Max está aqui também, mas na verdade eu queria trazer uma dica super importante aí para vocês nesse vídeo aqui, beleza? E a dica desse vídeo é o seguinte galera, se você vai sair para passear com o seu cachorro aí, tem um detalhe muito importante que você não pode esquecer Se você vai fazer um passeio longo aí de 40 minutos, 1 hora, é muito importante que você traga água, água Não pode esquecer de forma alguma de levar água para o seu cachorro e para você também poder estar se hidratando aí no decorrer do passeio, beleza? Então essa é a primeira dica, no meio do caminho dá uma paradinha, hidrata o seu dog, beleza? Eu estou quase no meio do meu passeio aqui com o Max e já já eu vou parar para poder estar dando água para ele, beleza? Galera, outra coisa que eu queria comentar nesse vídeo, na verdade não é uma dica Cachorro que arrasta, que faz atração durante o passeio, é bom ou ruim? Bom, há uns que digam que é bom, que é legal, que é bacana, uns acham legal, outros... Eu, particularmente, não gosto O meu cachorro, eu ensinei desde pequenininho a não tracionar no passeio Por quê? Porque é o seguinte... Olha o Max ali, ó Eita! Então, porque é o seguinte, galera É... A minha ideia é o seguinte É ter um cachorro em que eu possa passear com ele durante 40 minutos Uma hora, duas horas Enfim, fazer um passeio bacana Em que eu não vou ficar tão cansado E nem vou desgastar tanto o animal, entendeu? Durante o passeio O passeio, para mim, tem que ser algo mais livre Para mim, eu acho que o passeio tem que ser Isso que eu estou tendo aqui com o Max Que poucos podem ter Que é de passear com o cachorro solto Eu faço isso por aqui Porque, como vocês podem ver Aqui não oferece nenhum risco Nem para o Max, nem para ninguém É um lugar super deserto É um bairro aqui, ó Onde foi loteado Porém, não tem casas construídas As poucas que tem ainda não são Não tem gente morando Então, às vezes passa alguém de moto, de carro Mas o meu cachorro é super tranquilo Vocês conhecem o Max E, graças a Deus, ele não oferece nenhum risco para ninguém Certo, galera? Outra coisa Voltando ao papo da tração aí Qualquer um dos meus filhos podem passear com o meu cachorro Por quê? O meu cachorro não vai impor força sobre eles Durante o passeio Isso é uma coisa bacana também Você ter um cachorro que não traciona Enfim É, meu braço Cansou um pouquinho Vou trocar de posição aqui Me perdoe, galera Porque aqui é no celular mesmo Então é o seguinte O seguinte, galera É isso O papo de hoje é esse Falar um pouquinho sobre passeio Trazer um pouquinho do Max para vocês Beleza? Eu vou deixar algumas imagens dele aqui no vídeo É... Deixar algumas imagens para vocês aí É... Poderem curtir um pouco do Max Olha só Max está lindo demais Max Aqui, ó Max, vem Vou aproveitar e dar uma pausa aqui, galera Vou dar uma pausa aqui Para poder fazer o momento de hidratação do Max Beleza? Fica comigo aí nesse momento aqui Olha só Tá aí, galera Muito simples Trouxe uma mantegueirazinha aqui, ó Tá aí, ó O Max Botei aqui no elevadozinho E o Max está se hidratando aí No meio do passeio Não tem dificuldade, galera Não tem segredo nenhum É só você querer Você consegue fazer Um trabalho bacana Você consegue cuidar bem do seu cachorro Você consegue dar qualidade de vida para o seu cachorro Isso é o mais importante Um cachorro com qualidade de vida, galera Eu priorizo isso O Max Está lindo demais Um ano De quatro meses De pura saúde Cachorro lindo Olha aí, ó É, Max Então esse é o Max Um ano e quatro meses Bebendo a aguinha dele Deixa eu colocar mais água para ele aqui, galera Aqui, ó E é isso Espero que vocês curtam esse vídeo De volta à atividade do canal aí, galera Paramos aqui para fazer a hidratação Do nosso querido Max Muito lindo Amo demais esse cachorro, galera Amo demais essa raça Espero que vocês curtam esse vídeo aí E vocês Não esqueçam de deixar o seu like, beleza? Se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal Dá essa força para a gente Vamos fortalecer a família A cada dia mais aí, beleza? Então, forte abraço a todos vocês Que Deus abençoe a semana de vocês Fiquem com Deus Valeu! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti